Se não tem as manhas não entra não Não entra não Põe o pano na boca pra não gritar, pessoal Esse aqui é macho Pra todo romance Aqui é barriguinho aqui Tá muito grande Um laço pra perna Doce, doce como mel Chá canelite, senhor Muita gente não puxa daí, né Mas pode ser Esse aqui dá potência no chute Não entra não Doce, doce como mel Doce, doce como mel Não tem as manhas não entra não Minhas mãos agora, hein Vamos, pô, tô nozendo o gajo Tá, que se mete a táxi, tá fora Ó, por bora Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco Solta aí, solta aí, solta aí Solta aí, solta aí Solta aí, solta aí Um, dois, três, quatro Canelite Aê, que bonitinho Aê, que bonitinho Alguém tem anelite aqui Vamos solta aí, solta aí, solta o pé, solta o pé Tá solta aí, solta o pé, pô Tá solta? Três, quatro Dá uma perna Vem, vem Vai Tá solta, pô Não tá solta aqui, não Você acha que eu tenho dor na mão pra quê? Três Solta o pé, louro Solta o joelho, filho Faltam dois só Solta o joelho, caramba Três Quatro A noite manda a esposa fazer isso aqui, ó Solta a rota pra tela Que bonitinho Você que a rota pra tela, você faz isso, ó Ó a teta como é que fica, ó Ó Vai até um quadradinho de oito, ó Entendeu? Ó que patela solta Vamos lá soltar essa variguinha aqui Vamos tirar o estresse seu, adorno Mas siga a comida, aqui não tem motor, filho Vai Ai, que bonitinho Vamos lá Olha, velhinha, como é que tá? Tá boa Tá bom não, velhinha Vamos buzinho Aí, fica assim a molinha, ó Eu vou soltar esses braços pra nós acabar Vamos lá, o rádio Aí Isso, um, dois, três, quatro Manguito Aí, foi Eita Outro braço Você viu isso aí, tá novo, hein? Tá aí novo Vai sair novinho Vai sair novinho Mal rádio Aí Dois, dois, três, quatro Aí Quando solta o manquito O braço faz isso A mãozinha como fica de São Paulinho Não, São Paulinho não é assim não É aí É só da Ivota Relaxa um pouquinho Opa Da Ivota é a torcida do político Não vi folha, hein, Botinho É aí, dá pra me jogar agora em dois quadros, hein? Vai jogar hoje, vai jogar amanhã Jogar o resto do dia Jogar o resto do dia Jogar o resto do dia